Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porra de velho, minha meta bomba no mistério Aqui a porra é pelo certo, caminha de contra que é 380 As ruas tão fiais sem emoção Espeque a mente sem de coração Tuas tão fiais sem emoção Emoção sem de coração As ruas tão fiais sem emoção E você como é que tá aí, irmão? Bem certo, tô aí naquele jeito, formando o bagulho aí Fiquei sabendo dessa fita aí Fiquei sabendo também Chegou até a vazar, foi embora Falei sozinho, tô na maior bruxa aí, maior veneno Por conta disso, não é, tio? Essa mulher grávida aí, você quer se mover no tráfico, esse bagulho aí, parceiro? Uma guerra da porra, os caras Você é louco, meu irmão? Aquele já foi embora, tô no maior veneno aí Você acha que eu vou fazer o quê, rapaz? Passeiro, me dê seus currículos aí que eu faço corre aí, parceiro Tá batendo de frente, eu sou seu amigo, irmão Pode não, parceiro Agora que mais precisa de você, não tá mais sol no mundo, não Ela já tá se sentindo sol, parceiro Você optou por isso aí, velho Você deixou de estar com ela Não sei É isso, velho A dificuldade daqui, que isso é da gente que tá aqui, né, mim? Você sumiu do gueto, né, mim? E daí, parceiro? Sou favela, parceiro Ainda cresci aqui Isso, faço parte disso aqui, parceiro Pense aí Pare pra pensar, parceiro Não veio aqui dar conselho Não veio passar a visão Você é meu amigo As ruas tão frias, sem emoção Diverte a mente, sente o coração As ruas tão frias, sem emoção Emoção, vem de coração As ruas tão frias, sem emoção Diverte a mente, sente o coração As ruas tão frias, sem emoção Emoção vem de coração